Mais uma vez aqui no município de São José do Piauí, aqui ao nosso lado, está o prefeito constitucional Netão, como é mais conhecido e chamado carinhosamente. Netão, vamos conversar um pouco sobre as ações do governo municipal. Claro que, infelizmente, nós temos que lembrar as dificuldades que são grandes. Mas, como você comenta, prefeito, as ações, os avanços, apesar da crise, que foram conquistados, foram adquiridos, nesse primeiro exercício de 2017 que acabou. Nós estamos em 2018, mas o primeiro exercício encerrou em 2017, o primeiro exercício da gestão. Como você comenta, esse ano que passou no tocante aos avanços, prefeito. Bom dia a todos. Agradeço a presença de vocês aqui na nossa querida cidade de São José do Piauí. Queridíssimo. Sejam bem-vindos. Obrigado. Estamos aqui. Em termos de como foi o primeiro ano de mandato com essa crise, foi turbulento, não é isso? No país inteiro, não é? É. Infelizmente, foi no Brasil inteiro. Não só aqui na nossa cidade, como no país inteiro. E esse ano foi o mais turbulento para mim, porque eu tive, um certo tempo, um problema de saúde. Não teve como, igual os outros prefeitos, que teve tempo, mesmo com essa crise, chegava o governador, deputado, senador. Eu não tive essa oportunidade, por causa desse problema de saúde, que eu digo. Mas, certo, quando eu ia para a Teresina, auditor, eu sempre tirava um tempo e entrava em contato com deputado, senador. E a gente deu uma entrada em vários projetos. Inclusive, vai ter até, vai sair agora, por outro lado, calçamentos e rede elétrica. Muito bom. E, com fé em Deus, logo, logo vai também sair o projeto do tempo de asfalto na cidade. Boa, Netão. Então, o seu impedimento, por justa causa, adoeceu. Não tinha como partir para mais conquistas, por força das circunstâncias. Mas, aproveitando aqui, Netão, o espaço da imprensa, vamos aproveitar aqui a mídia, né, para levar ao governador mais pedidos, mais reivindicações. Portanto, de modo especial, Netão, o seu pedido, ou a sua renovação de um pedido, aquilo que é mais importante aqui para a cidade, ao governador Wellington Dias. Isso, eu já tenho várias reivindicações com ele. Inclusive, a gente está aguardando a liberação de ambulância, ambulância do município. Aqui a gente tem uma dificuldade grande, muito grande, e todos os domingos, a não ser domingos que eu tenho que sair. Mas eu fico aqui, porque eu moro aqui na casa da minha irmã, atendendo o pessoal, a demanda, o pessoal para a Teresina, tratamento médico. A gente já fez a documentação, já está tudo ok, o portão do seu governo já assinou. Com a liberação de um avan, para que a gente possa transportar os nossos pacientes daqui de São José até a capital, Teresina. Graças a Deus. Netão, em entrevista com o vereador Juscelino, ex-presidente da Câmara, que ele foi presidente até o dia 31 de dezembro agora, assumiu agora a presidência, a vereadora... É, Neide. Pois é, então Juscelino, em sua entrevista, ele foi muito categórico em afirmar a união entre esses dois poderes. Um trabalho unido, sempre buscando melhoria para o município. E ele também não hesitou em reconhecer o seu esforço, a sua dedicação. Ele foi bem claro na entrevista. Essa entrevista está gravada e isso reflete essa vontade, tanto da Prefeitura quanto da Câmara, em fazer mais, buscar mais benefícios. Como você comenta também, Netão, esse entrosamento, essa sintonia. É, não, eu, mas ele, o analgista ao passado, que ele era presidente, a gente entrava em parceria. Eu ajudava ele, ele me ajudava, a gente sempre foi para a minha pessoa, para a minha pessoa, não só como gestor, prefeito, ele como presidente, a gente se dava muito tempo até parente. E partindo por essa parte política, a gente dava também muito bem. Muito bem. Em relação ao andamento institucional, harmônico. Isso. E sempre buscando, cada vez, coisas melhores para o nosso município. Muito bem. Netão, nós estamos no curso de 2018. Primeiramente, nós desejamos que a franca total recuperação da sua saúde e a sua mensagem ao povo aqui do município de São João do Piauí. São José do Piauí. Desculpe, corrigindo. São José do Piauí, Netão. É uma mensagem para um futuro melhor, um futuro mais promissor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus por eu estar aqui, porque a minha passagem do tio, eu fiquei até dois dias, três dias sem ver nada. Mas graças a Deus, deu tudo certo. O que eu espero é que, com fé em Deus, com a força de Deus e do povo, São José do Piauí vai mudar, cara. Porque vontade, eu tenho. Graças a Deus, eu tenho uma equipe de vereadores. E se eu tenho vontade de trazer as coisas, eles têm mais ainda. Com fé em Deus, a gente vai conseguir. São José, com fé em Deus, vai estar de parabéns com todas as crises. E eu desejo muita paz e saúde para todos os seus velhos.